Quem te viu sem gasolina e não te ajudou Quando ver de tanque cheio vai se arrepender Vai estender a mãozinha pedindo carona E eu vou passar voando fingindo não ver Quem te viu sem gasolina e não te ajudou Quando ver de tanque cheio vai se arrepender Vai estender a mãozinha pedindo carona Vou passar voando fingindo não ver Vai andar a pé, vai andar a pé Se depender de mim, cê vai andar a pé Vai andar a pé, vai andar a pé Se depender de mim, cê vai andar a pé Ô glória, vai andar a pé, amados! Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Preparados para mais uma edição do Notícias Bombásticas? Cês tão ficam saudades, né? Já um monte de dias só falando de greve, né? Mas então é de volta! Bora pela parede! Meu brother, eu sei que o Brasil tá um furdunço, um caos, lascado Por conta desse negócio da greve E sei também que você está aguardando a pataquada do maracutaia Mas calma aí que daqui a pouco eu toco nele Calma, tem umas outras coisinhas antes Vou falar de, para dar início assim Vou falar de uma que realmente é Aquelas inacreditíveis Espí Uma freira está alegando Presta bem atenção nessa aqui A freira está alegando que ficou grávida do Espírito Santo Cê imagina o que que tá dando isso, né? Uma freira do mosteiro de Las Rosalinas Em Valadolide Em Valadolide? Acho que é isso Eu sei que é na Espanha esse lugar A jovem freira de 29 anos causou uma repercussão lá no mosteiro Por conta de falar que foi, que está grávida do Divino Espírito Santo É, é isso mesmo Ela falou que está grávida do Divino Espírito Santo E ela, já imagina o que tá dando, né? Isso daí, né? A igreja católica já tá tomando a cara sobre isso A freira está alegando que magicamente ou sobrenaturalmente Tanto faz o dia que quiser Do nada a barriga dela assim, pum, estufou e tem uma criança lá dentro Aham, sim Olha, quando eu falo pro povo Leia a Bíblia Pare de ler livros de unções financeiras do Silas Maracutaia E escuta o negócio de Kennedy Hague Dá nisso Dá nisso A pessoa apronta e põe a culpa em outros E fala coisas que não tem nada a ver Fica falando que é coisa que não tem nada a ver com as consequências do que dos erros ou das ações delas, né? A freira afirma que não quer acusar ninguém Mas alega que tinha que ser o Espírito Santo Pois não há nenhuma outra explicação de como a barriga dela tufou assim da noite pro dia A não ser que alguém topou ela no, sei lá, fez alguma coisa Só pode ser até um, né? Porque se ela falou que não, se ela não se recorda, né? Como isso? Não tem explicação A mulher fala assim do nada Que apareceu grávida Só falta inventar que... Deixa quieto Não vou nem palpitar muito pra não dar coisa pra minha cabeça Ela também fala que não quer se colocar como uma nova Virgem Maria Pois ela alega que a vaidade é um pecado É a vaidade que ela se refere no caso Ela querer ser idolatrada também Mas é o seguinte Lá em Roma o pessoal está muito cético com isso Estão pesquisando pra ver se realmente ela é grávida de algum camarada ou não Porque diga-se de passagem, está acontecendo aquela coisinha Sabe aquele caso básico do padeiro? Pois bem, o padeiro que entrega pão lá pras freiras lá É o único homem que tem acesso àquele lugar Então já sabe, né? Provavelmente ele tem algum... Sai ali uma orelhinha ou alguma coisinha dele, sabe? Mas agora retornando ao quesito greve dos caminhoneiros O negócio está pegando assim com um ar lascado Não é só por conta da greve não Mas principalmente por conta de líderes sobrenaturais Que falam o que não deve Vai vendo! O nosso queridíssimo Mario Brother desnutrido Líder da igreja Assembleia de Deus ADVEC Todo mundo já sabe quem que é, né? Que sempre está metido em mais uma Agora está escutando e não é pouco Nessa semana o pastor já foi notificado Primeiro, saiu em primeira mão, foi aqui nesse canal O pastor Jackson Vilar falaram as groselhas pra ele E diga-se de passagem que isso daí, ó Desencadeou um monte de gente falando coisa A ponta de ser até passar no canal do Tio Lu Isso ontem passou lá no Tio Lu O negócio está fervendo Tudo por conta daquele vídeo que ele intitulou como Aproveitadores do caos Olha que nem foi o que ele chamou o povo de burro, né? Mas tudo bem Sendo que o Mario Brother desnutrido Atacou veementemente o patriotismo Ele começou a alegar que é o dono da razão e tudo mais Só que peraí O negócio não para por aí não Sobre um vídeo que ele chegou a ofender os caminhoneiros Agora, além desse caso que eu citei do Tio Lu Do Jackson Vilar Os advogados dos caminhoneiros Entraram nessa briga E fizeram o vídeo Inspirei Salabareda Olá pessoal Estamos aqui em Vitória da Conquista Na Bahia Meu nome é Davi Salomão Sou advogado dos caminhoneiros Do estado da Bahia Tá? Eu quero mandar um recado Para o pastor Silas Malafaia Ele falou que deveria prender O caminhão Dos caminhoneiros Que estão fazendo uma greve justa E sabe o que? Nós, os brasileiros Estamos na mão de caminhoneiro Aí nós estamos tudo na mão de caminhoneiro Sabe? E uma meia dúzia Esculhambando com tudo Com a nação Tinha que também prender os caminhões Desses caras Desses caras Sabe? Isso é um absurdo Isso é uma afronta Por que é que nós estamos na mão dos caminhoneiros? Sabe por que pastor? Porque são os caminhoneiros Que levam progresso para esse país Esse país de dimensões continentais São eles que são responsáveis Por levar alimento Para as nossas mesas Será pastor? Se Jesus estivesse na terra O senhor acha que ele estaria do lado de quem? Do lado da Rio de Globo? O senhor acha que ele estaria do lado do sistema? Do lado do presidente da república? Do lado desse congresso imundo? Que aprovou recentemente um fundo bilionário Para campanhas políticas? Será pastor? Será que não está faltando ler um pouco das escrituras sagradas? Está escrito pastor Defendam o pobre e o horto Façam justiça aos aflitos E àqueles que não tem quem os ajude Você sabe quem é que tem que ser preso pastor? É o governador da Bahia Que autorizou um dos maiores impostos do mundo O ICMS Que custa quase 30% Do valor do combustível Ele que tem que ser preso pastor Pastor, dá tempo voltar Dá tempo retornar para o lado do bem Para o lado do que é certo Vou deixar a passagem de Isaías Capítulo 5, versículo 20 pastor Aí daquele que faz Do mal bem E do bem mal Aí daquele pastor Que fazem das luzes Trevas E das trevas E luzes Aí daquele que faz Do doce amargo E do amargo doce Pastor Na tua igreja Tenha certeza Tem mais Chofer Do que políticos Imunos Está escrito Trazei todos os dízimos A minha casa Para que haja mantimento Na minha casa Mas ainda aquele pastor Que faz mal uso Desse dinheiro Seria melhor Que amarrasse Uma bola de ferro E se atirasse Em alto marco Deus vai pegar você Pastor Mas para quem não sabe Está perdido Ou meio sem entender O porquê de tudo isso Por que o Malafaia está assim Eu vou revelar aqui Hoje foi postado Agora antes do almoço Um vídeo aqui no canal André Carpano Sobre o deputado Otoni Deputado vereador Otoni de Paula Onde ele fala Do acordo Entre Michel Temer E entre a rede Capilotesca De TV Globo Lixo Fazendo com que A Globo Exalte o Temer E faça aquelas Propagandas Você sabe Ele está vendo Um monte de comercial Na Globo O Fantástico Mostrando só um lado Da moeda Manipulando os brasileiros Pois bem O Silas Maracutaia Deu com as línguas Nos dentes A mais saber Acho que foi os dedos Pois que ele postou Em seu perfil Na sua página Do Facebook Uma coisa que está Chamando muita atenção Dá uma olhada aqui Olha bem aqui Esse print aqui Ele falando O que? Usando a matéria Da Globo News Para defender O que ele falou E mostrando que os brasileiros Estão errados Quem apoia a greve Só que é o seguinte Esse print Pode ver aí É ele Na página dele Não estou criando É ele Na página dele Ele está provando Que abriu As pernas Igual uma meretriz Vendida Para Aliás Para promover O Temer Isso mesmo Ele está abrindo As perninhas Ungidas dele É Para o Temer Está igual Uma prostituta vendida Silas Malafaia Se vendeu Para o Temer E também Para a Globo Voltando atrás Em tudo Que ele pregou Até hoje A você que ama pregações A você que já foi um justiçado Em alguma igreja A você que já entregou O seu dízimo E nem direito de saber O destino dele teve A você que está cansado De falsos profetas Dizimista revoltado Link na descrição Mas e aí meu brother Quanto será que Silas Malafaia Está faturando Para defender Temer Será que A Globo Lixo Também está pagando O Marafaia Para fazer Esse merchan todo Lá E defender O que a Globo Fala E também Apoiar as mesmas palavras Pro Obiséquio Deixe sua opinião Para esta E mais novidades Do que rola No mundo gospel E reformado Se inscreva Ative as notificações Sempre acompanhadas Daquele like maroto E fica de olho no canal Porque já já Eu volto Com mais um E eu Fui